A TV Positiva, hoje aqui no Pingo d'Água, onde tem o encontro dos lendários dos anos 80. É um encontro onde as pessoas fazem aquela resenha. Você sabe, quem viveu nos anos 80, lembra só de coisas positivas, de coisas boas. E hoje nós estamos relembrando só o que é bom, só o que é positivo, com essa galera aqui que viveu os anos 80. Gente, eu expliquei ali que nós estávamos fazendo a entrevista com o Wilson Sideral. E nós tivemos que esperar, o show dele atrasou, isso acontece no jornalismo. Aí é o seguinte, nós não pudemos fazer tudo. Gente, isso aqui é só festa. Você vai falar pra gente daqui a pouco. Desculpa aí, mas não, 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 eu sugiro que nem faça corte, porque isso é o espírito. Não, é verdade. É o espírito lendário, você sabe. Com muita positividade, esse cara aqui do antigo Som Energia, o lendário Morde, Venti. Fala pra gente aí, o otimismo, o ponto positivo desse encontro aqui. Ô, Márcio, a gratidão a você, o meu apreço à sua pessoa, que sempre foi uma pessoa muito querida do lado esquerdo do peito. E está aqui uma honra muito grande, a TV, que está nos apoiando, como sempre. Mas o motivo maior é a razão. E a razão é o coração. É amizade, é música boa, a energia, o pensamento positivo. É isso, né, celebrar a vida. E momentos especiais como esse não tem preço. Márcio Cota e TV Positiva é realmente diferenciado. Por que é diferenciado? Porque é notícia, coisa positiva. E é isso que o mundo precisa, o planeta precisa de notícias positivas. Márcio Cota e TV Positiva, cara, é no coração. Um repórter aqui que pediu pra passar a bola pra ele. Repórter por uma noite, Robertinho, repórter da TV Positiva. Está na mão. Muito bem, muito bem, muito bem, amigos da TV Positiva. Ok, TV Positiva e a energia positiva, a vibração positiva, ondas intergalácticas. Nós estamos aqui com nada mais, nada menos que uma grande pessoa, uma grande figura humana que eu tive o prazer de conhecer há uns... Melhor não falar o ano, não. Não vou falar que é mais de 20 anos, não. Se não o pessoal vai conhecer... Oh, 20! ... da idade, não pode. Está certo. Renilson, que faz um tributo ao Legião Urbana, cover, né, Renato Russo, a lenda, o lendário morro do rock nacional. Renilson, como é que foi aí estar fazendo aí o trabalho com a gente, tocando pra esse público dos lendários, hein, Betinho? Olha, foi ótimo, maravilhoso, cara. Primeira vez que a gente participa da festa, lendários 80. É uma galera super animada, gosta do rock e rock, gosta do rock nacional. Curte, dança, participa, foi máximo. Recepção ótima. Gente, quem não veio, perdeu. Estava ótimo isso ali. E eu gostaria de agradecer aqui ao fato de você ter tocado, atendido um pedido meu de duas faixas, que é Vento no Litoral e Índios. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas duas composições. Cara, tipo assim, amantes da Legião sabem o que eu vou dizer. Cada música tem um momento especial, pega no momento da pessoa, né, então é o máximo, é o máximo. E tipo assim, Índios é uma canção super atual, né, que o Renato fez, é realmente tudo o que a gente esperava, do que o mundo fosse. Quem me deram ao menos uma vez, ter de volta todo o ouro, que entreguei a quem, né. Pô, com a mais bela tribo dos mais belos índios, não ser atacado por não ser inocente, por ser inocente. Gente, letra Renato Russo era genial. Aqui em mais uma edição do Lendários, estamos aqui com dois lendários. Fala aí o seu nome aí pra TV Positiva. Jairo Caraguai do Amaral. Jairo Amaral. Paulinho Trinagem. Gente, eu tô perguntando o nome dele aqui, é pra vocês falarem, pra vocês saberem. Mas isso aqui é pessoa que a gente já conhece, na cidade aqui, Lendários Antigos. Fala aí a importância aí, desse encontro aí de Betinho, os Lendários dos anos 80. Isso. Um local pra gente encontrar os amigos, rever os amigos, música boa, matar a saudade. É, a gente encontra várias pessoas, na nossa época, né, que a gente não encontrava muito tempo. Então é satisfação, prazer, e é bom demais. Cada ano, o Lendários assim, vem surpreendendo a gente. Muito bom. E aqui mais três Lendárias de Betinho. Ih, Lendárias. A Neuzinha. A Rá, a Rosinha. Gente, fala aí, da emoção de estar aqui hoje, nos Lendários. Você deu, meu amigo Calil tá aqui atrás, aqui, vai falar pra gente daqui a pouco. Fala aí, Neuza. Nossa, nós estamos assim, né? É. Aí, fala aí, Lendária. A melhor coisa da vida é você reencontrar velhos amigos, ótimas músicas, e assim, é muito bom estar aqui. Eu sou da geração dos oitentas, né? Eu sou do tempo da Bíblia, Estúdio Céia, Arroz com Bombó. Eu acho que de vocês, eu acho que eu sou a mais velhinha, diverti mais ainda naquele tempo. Então, é a primeira vez que eu estou no Lendário e tô apaixonada, tô amando. Fala o seu nome aí pra galera aí. Milda de Almeida Castro Alves, Lendária com muito orgulho. Mais uma Lendária aqui. Fala aí dos anos oitenta aí, o que você lembra dos anos oitenta? Lendária com muito orgulho. A turma toda do passado, a gente encontra nessa festa. Lendárias é a festa pra reunir todos os amigos queridos, maravilhosos, que a gente fica anos sem se ver e morrendo de saudades. Aqui mais um lendário maior, é o Marcelo Araújo. Marcelo, fala aí da emoção de estar aqui encontrando essa galera toda de Betinho dos anos oitenta. Ó, na verdade é o seguinte, a década de oitenta foi a melhor década que já existiu. Eu acho que quem pôde viver a década de oitenta nunca mais esquece. E quem nunca viveu nunca vai saber o que foi melhor do que se pôde viver. Então, hoje estar aqui podendo rever todas essas pessoas, mesmo que a gente não conheça um por um, mas as carinhas são aquelas que a gente pôde ver em todos esses trinta anos que se passaram, eu acho que é uma emoção muito grande, uma oportunidade muito grande e que poucos podem viver isso. Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir